E aí pessoas, tudo bem? Aqui é a Coyce Estúdio, aqui é pra ver mais um vídeo pra vocês. E descobri minha voz, eu tô um pouco rouca, né? Eu não tô bem. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser fazendo um tour pela casa da Pretzel. Uhul! Que esse vídeo já tinha trazido faz bastante tempo, quando tinha começado o canal. Eu comecei o canal agora, mas enfim. Mas não sei porque o YouTube apagou o vídeo. Eu não consegui mandar pro YouTube, mas enfim. Então eu vou fazer outro vídeo. Uhul! Mas então bora começar. Vamos começar pela sala, ela é bem simplesinha. Tá aqui uma televisão. Como vocês podem ver, é uma televisão. Uma cômoda com um livro e mais livros atrás, porque eu gosto de ler. Enfim, aqui tá a parede, ela é rosa. Que é a vida. Aqui, é o sofá. É, sofá. Enfim, essa é a minha sala, bem simplesinha. Bora pro quarto. Parou de pé. Parou de pé. Me respeite. Enfim, esse aqui é o meu quarto. O skate também parou de pé. Isso é muito suficiente pra você me respeitar. Aqui, meu skate fica ali na parede. Eu só vou, eu tô com preguiça de colocar de novo ali. Aqui é o computador, onde eu entrei os meus vídeos. Aqui é a minha cama. Tá com um monte de tralho em cima. Minha raposinha de estimação, ela tá aqui, está dormindo. O nome dela é Fox. Pra quem não sabe, obviamente, é o primeiro dia que eu tô mostrando ela. Primeira vez. Enfim, aqui tem a minha coxa, a gente já dei. Ele não trouxe, que é pra ele tá assim. É, muito obrigada. E aqui tá uma cômoda, eu guardo o meu despertador. E tem uns pokémons aqui, porque eu adoro Pokémon GO. O Charmander, o Bulbasauri, esse aqui eu não sei qual é o nome. Se você saber, deixa nos comentários, por favor. Agora, bora pra cozinhar. Enfim, aqui fica o fogão, ele é bem simples, né? Aqui tem umas coisas pra fazer a janta depois. Vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. Enfim, aqui tem uns enfeitos, né? Pra decoração. E tem um banquinho isolado. E aqui tá minha mesa. É. Gente, não ligue pra esses cinco aqui, tá? 05, porque eu tava fazendo uma série na minha cabeça. Então eu peguei e coloquei isso daí, né? Mas foi na minha cabeça. Não sei se eu vou trazer pro canal. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Não sei, né? Enfim, aqui tá minha geladeira. E tem uma miséria ali dentro. Vou mostrar pra vocês. Olha que miserê tem aqui dentro. Não tem quase nada. Eu tenho que fazer a feira, eu sei. Mas enfim. Enfim, aqui tem aqueles negócios, aquelas forminhas de biscoito, mas eu uso como forminha de burro mesmo. Enfim, tem um ursinho aqui. E ali é um hipopótamo, capivara, sei lá, algum bicho. Enfim. Ah, aqui tem um burro. Deixa. Vamos pra cozinha. Cozinha não, banheiro. Bom, aqui tem um negócio. É desodorante. Tá escrito leite de rosa, mas é desodorante. Se você não acredita, eu vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Foca. Foca. Enfim, esse outro aqui, ó. Desodorante. Agite antes de usar. Viu? Enfim. É a banheira, como eu já disse. Esse negocinho aqui, que eu também uso como pia. É, bem bosta, mas enfim. Aqui tem um shampoo. Tem um golfinho aqui. Muito bonitinho. Tem esse negócio aqui, que eu não saio em uma caixinha, que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar depois. Agora vamos pro quarto da minha mãe. Out. Enfim, esse aqui é o quarto da minha mãe. Tá a cama. Esse negócio aqui. É tipo aqueles troços de acampar. Enfim, a cama da minha mãe. O cobertor vermelho dela. Vermelho paixão. Tá ligado? Bom, aqui tem uma casinha com gramado, que minha mãe na vida real ganhou. Enfim, quando ela foi pra gramado. Eu não moro em gramado, caso vocês perguntem. Mas enfim, ela é assim. Entregado rosa e pá e tal. E tem esse troço pra medir a temperatura. Bom, aqui tem a penteadeira da minha mãe. Vou mostrar o que tem dentro. Vou xeretar. Bom, é. Aqui tem uma saia. Dois pentes, que é o meu da minha mãe. O roxinho é meu. E o roxo é da minha mãe. Pra cá a gente tem um colar, uma coroa e também tem esse brinco aqui da minha mãe. O outro tá lá. Só que eu tô com preguiça de pegar. Enfim, são essas coisas que tem dentro do penteadeiro da minha mãe. Enfim, e aqui tem esse balcãozinho, sei lá, com essa flor. Aqui tem esse buquê de rosas, muito bonito. E esse perfume. Então é esse o quarto da minha mãe. Ai, tem essa fita aqui bem bonita. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam. E tchau.